E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, o vídeo de hoje é um vídeo diferente, tá galera? Vou trazer os melhores momentos que eu considero mais marcantes aqui no canal pra vocês, tá galera? São uns videozinhos aí que eu coloquei aí, muito top, tá? Mas primeiramente eu gostaria de agradecer muito a vocês, tá? Há um tempo lá atrás eu tava pensando em parar o canal JB e o Oi Sinistro, meus camaradas até hoje Fielzão com o Tubarão aí, tá ligado? Na época do Clash Royale o Tubarão sofria demais Tava pegando mil visualizações, 500, tava complicado demais e um jogo que tava muito em alta Então eu achei o que? Pô galera, o YouTube não me quer, entendeu? Não sei o que tá acontecendo, eu vou pegar e vou parar Eu comecei a estudar uns canais gringos lá, entendeu? E hoje eu tô aqui com a mesma estratégia que os canais gringos tão fazendo, tá? E eu tô trazendo pro meu canal aqui, beleza? E vocês abraçaram, acolheram, mesmo o YouTube prejudicando, não divulgando meus vídeos pra vocês E sei que tem muita gente que vai mesmo sem receber notificação Então galera, muito obrigado de coração mesmo Vocês tão aqui ó galera, tão no coração do tuba, beleza? Eu peço mil desculpas porque eu não consigo responder todo mundo Eu fico mandando os corações lá porque é coisa mais rápida, tá galera? Eu trabalho, eu saio de casa 6 horas da manhã Chego em casa 9 horas da noite pra poder gravar os vídeos até meia noite E postar pra vocês no dia seguinte Então galera, eu peço de coração muito obrigado, tá? E espero que vocês gostem desses melhores momentos aqui no Last Day Foi uma parada que mais marcou aqui as gameplays mais top que eu acho que teve aqui no canal aqui Com essas atualizações que esse jogo maravilhoso que é o Last Day, tá galera? Então pronto, like aí, vamos ver se vamos bater recorde de like nesse vídeo, beleza? E vamos pro vídeo aí e fica com as melhores coisas que aconteceu aqui no canal, valeu! Galera, olha isso Come, show Galera quebrou aqui, galera quebrou aqui Rapaz, tá sinistro aqui galera, tá sinistro A moleque tá sinistro Rapaz, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui, vamos Vamos comer aqui a cenoura aqui, beleza, show Vamos ficar 100% Não fugiu o padrão aqui, beleza, show de bola Come aí, ó, vamos usar não, né galera? Vamos usar, e rapaz Vou ter que de... Vou ter que ir com ela, galera É com ela pra finalizar a parada aqui, hein galera Toma, moleque, que que é isso? Corta o barão, tá atento, tá nervosão aqui, galera Tá nervosão, vamos lá, vamos terminar ele com 3 VS Show de bola, galera, show de bola Vamos ver aqui, ó Vamos meter o pé Arma nós temos de sobra aqui, hein galera Arma nós temos de... Ih, a 3 VS tira 2 de vida, galera, é isso mesmo? Porra, caraca Eu pensei que tirava 4, galera Que isso, será que a gente vai matar ele aqui? Não vou matar ele não, galera Vai ser complicado matar ele com ela Impressionante Que isso, mas vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos matar ele Parece que ela atira mais rápido, tá galera? Come aí Show Ih, galera, deu ruim aqui, hein galera Deu ruim Come Ela atira mais rápido mesmo, galera Olha isso, galera Olha isso, galera Mexe o pé aqui Caraca, dor de vida, não acredito, galera Eu vou matar o... Caraca, o rolando o coração tá disparando aqui, galera Vocês não sabem a adrenalina que é matar esse palhaço aqui, galera Olha isso aí, galera Eu tô com uma paradinha só Uma paradinha aqui, só de cenoura aqui Vamos gastar cenoura, show de bola, galera A hora da verdade é essa, galera A hora da verdade é essa Que isso, galera Eu queria que tivesse Didi aqui, cara Pra poder matar ele bonito ali, galera Matar ele bonito ali Vamos lá, galera Vamos lá que ele vai cair na nossa frente aqui, galera Ele vai cair na nossa frente Rapaz Vamos sair aqui, vamos sair aqui, ó Vamos ver se ele pegar ele num lugar que não tenha ninguém aqui, ó Caiu, galera Caiu na nossa frente aqui, galera Caiu na nossa frente, malandro Olha isso aqui, galera Porra, eu tinha que ter trago água aqui, cara Porque o... O Big One, cara Porque o Big One a gente tira três revidas O Kandanga aqui, a gente tira um É o quê? O Superman, malandro? Ele só tem menos revidas, cara Mas o dano dele... Caraca, malandro O cara é bicho mais sinistro do que o... O Big, cara E ele vem correndo aqui, nunca a gente aqui, rapaz Ele só dá na nossa costela, mano Repara só Só na costela, beleza Show de bola Deixa no comentário aí, galera O que vocês estão achando Top demais, cara Muito top Esse vídeo assim, doido assim É maneiro, é maneiro Quem não viu também matando o Big One Tá aí no canal aí, galera Já matei o Big One, tá? Matei até o Big One com certa facilidade Claro que isso daqui tá mais fácil Porque ele tira dois de dano só E a gente vai de boa Eu gastei muito kit médico, cara Eu não precisava ter gastado esse kit médico tudo, não, tá? Essa é a grande verdade Valeu, galera? Beleza Show de bola 21 Se você for ver aqui, ó Com... Com 3, 12 Vou fazer... Vamos botar esse aqui, ó Vamos botar esse aqui, galera, ó Não dá dano não, ó Não dá dano não, tá vendo aí, ó Pensei que ia dar dano nele Mas não dá não Vamos lá Vamos botar 12 aqui Beleza, show Sapeca ele Hehehe, moleque Aí sim, galera Aí sim 14 de vida 13 Toma Toma, seu atrevido Agora ele tira bastante vida nossa, hein, galera Quando ele... Dá o soquinho dele Olha isso Falta... Falta pouco, hein, galera Falta pouco Ih, moleque Quero pegar na posição legal ali Que vai dar pra gente... Rap... Hahaha, moleque Opa, opa Essa árvore aqui tá atrapalhando, galera Agora Hahaha É, malandro Show de bola, galera Top demais Ele espera ele correr aí, ó Ativou aquela setinha dele ali Beleza, show Porrada vai comer aqui, ó Ele vai querer comer lá Quando ele começar a comer lá, galera Olha isso, ó Começou a comer Ativa aí, ó Beleza, show Isso aí, ó Come aí Mete o pé aqui, ó, galera Larga o aço Larga o aço nele aí, ó Vamos aqui, ó Vamos de novo aqui, ó Vai bater na gente Vamos trocar logo de arma aqui, galera Beleza Ah, não Sai antes, galera Sai antes Dei mole aqui, ó Mas tá maneiro Vamos lá, vamos lá Vamos largar o aço nele aqui Acho que agora a gente vai Conseguir matar ele de boa, hein, galera Vamos conseguir matar ele de boa aqui, ó Beleza Vamos lá pra cima lá, tá, galera Come aí, ó Show Beleza Deixa ele bater na gente aí Beleza Acho que agora a gente vai matar ele aí de boa, tá, galera Ó Vamos ver, ó Caiu aí, galera Conseguimos matar ele Show de bola Galera, usei aqui pra matar rápido, tá, galera Conseguimos matar esse otário Com a nossa conta bugada, tá, galera Vamos ver aqui, ó Porra, matamos lá em cima Lá bonito lá Show de bola Vamos comer uma paradinha aqui, ó Pra gente ficar Full aqui Beleza Aí sim, galera Aí sim Eu vou matar aqueles Frenéticos todinho lá, galera Vamos primeiro Nós vamos ver se a gente consegue completar a parada aqui, ó Galera, olha isso aí A textura da caveira, galera Geral estava atrás dessa textura E eu peguei ela, galera Que que é isso A textura da caveira é nossa Ih, 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 moleque Aí sim, galera Aí sim Que isso, cara Melhor do que a cabeça do puta ali, cara Ah, moleque Aí não Felicidade, tá Merece, merece Vai, vira pra lá Show de bola Olha isso Largo aço ali, galera Ha, 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 moleque Show A textura da caveira Geral queria a textura da caveira Pô, tem uma paradinha aqui pra dar um mijão nele Não tem uma paradinha aqui pra dar outro mijão nele Beleza Será que a gente bebeu essa água aqui? Não, não Vambora Vambora aqui Vamos lá Vamos fazer um desfile aqui Beleza Show de bola Vamos dar distância aqui, galera Porque tá complicado Eu vou matar ele aqui, ó Vou matar ele com a pistola Vou matar ele com a pistola Olha isso, galera Olha isso Olha isso Um Dois Três Iiii 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 Agora que eu vou mijar nele, mano Eu vou mijar nele Na moral Eu vou mijar nele Vamos mijar aqui, ó Na cara dele Pera aí Deixa eu comer a parada aqui Vamos comer a parada aqui, ó Beleza Show Pra gente ficar top aqui, ó Um, dois, três Caraca Bebi água pra caraca Nada de mijar Agora deu vontade de mijar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê Não deu vontade de mijar Vamos ver aqui a paradinha aqui, ó Vamos ver aqui, ó Na nossa loja aqui, galera Se tem aquela cachaçinha lá Aquele Álcool lá Pra gente beber lá Ah, moleque Tem aqui Vamos receber esse candango aqui E vamos beber agora Essa parada aqui, galera Agora A gente vai mijar nele Iiii Iiii Olha isso, galera Olha isso Vai vir a paradinha de De Censurado e tudo Olha lá Galera Merece muito like De vocês, cara Esse vídeo merece like De vocês Eu vou trazer o próximo vídeo aí Farmando tudo que tem direito, tá, galera? Tudo que tem direito mesmo Agora vamos pegar aqui Nosso cartão Z Vamos pegar aqui Nosso cartão Z Beleza? Show de bola Vamos jogar essa paradinha pra lá Vamos jogar essa paradinha Vamos deixar ele aqui Cheinho dos bagulhos Beleza? Cheinho dos bagulhos Nossa pistolinha Tá aqui, ó Ó, ó, ó Largando o aço aqui Caiu pro papai, filho E aí Obrigado.